Cubana conta a diferença de uma infância na Cuba e no Brasil, né? A diferença entre ter uma infância no Brasil e ter uma infância no Cuba. Cara, eu já imagino a disparidade de diferença que deve ter, né? Porque, mas no Brasil, a criança pode entrar na creche, entendeu? Tem creche pra todas as classes. Eu não imagino Cuba com acessibilidade pra brinquedas e tudo mais. Não imagino. Mas bora sim, vamos ver aqui a nossa sobrinha, né? A sobrinha da Lulu. Se inscreva no canal, ative as notificações. O link original do vídeo tá aqui na descrição. Bora lá ver o vídeo. E o vídeo da bebê. Uma roupa. Olá. Olá, olá. Como estão? Como estão? Quem tu és? Brita. Eu sou da Cuba. E você? Sejam muito bem-vindos ao canal desta Cubana no Brasil. Os dias frios chegaram ao sul do Brasil e minha voz está sendo afetada por esse maravilhoso clima. Mas o frio não consegue congelar minhas ideias nem a minha vontade de estar junto no nosso habitual encontro de domingo. Mesmo com uma semana nublada e gelada, os trabalhos continuam, as aulas de música continuam e os ensaios também, porque nesta semana a gente tocou no teatro da cidade de Balneário Camboriú. Então, como sempre, minha semana esteve cheia de música. E vou compartilhar com vocês neste vídeo um pouco sobre minha experiência com a música no Brasil e como foi minha história com a música no meu país. E também vou mostrar um pouco do meu passeio com a Brittany, fazendo compras e tudo que a gente vai aprendendo e percebendo nesses processos. Uma das coisas que eu gostaria de aprender a tocar é a guitarra, sabe? Um gajo que curte muito sertanejo, seria legal eu aprender a tocar guitarra, tocar um country em português, falou? Eu acho que me sairia bem tocar guitarra, me sairia muito, mas muito bem. Eu não consigo imaginar no mundo paralelo que outro gajo toca pra caramba uma guitarra, entendeu? E já tentaram? Vocês sabem que é a guitarra de rocker mesmo? Dem, dê, 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 dê. Mas ademais mesmo. Uh! E a petição de alguns de vocês Que me pedem pra tocar no canal Deixei alguns cortes aqui Mas você pode me acompanhar pelo Instagram Que lá sou um pouco mais ativa na parte da música Se por acaso você é novo no canal Eu sou professora de música E musicista aqui no Brasil E de vez em quando compartilho aqui um pouquinho do meu trabalho Sabe, um musicista que Que eu cresci ouvindo É aquele italiano ali Aquele cara toca mano do céu Vou te falar E eu não falei mais sobre essas coisas De musicista, eu juro Eu me guardo luz, entendeu? Queridos, eu não posto mais coisas de música por aqui Porque o YouTube cobra os direitos autorais Então como eu não sou compositora Mas eu sou intérprete Prefiro colocar o conteúdo de música no Instagram Que não tem essas cobranças Algo muito interessante e surpreendente É que nesse programa que a gente tocou Entre os músicos que estávamos tocando instrumentos de sopro Uma menina de 13 anos Gente, tocando lindamente E como ela, tenho conhecido várias crianças Que têm um real interesse em se dedicar à música Crianças, muitas filhas de trabalhadores Que vão aproveitando todas as oportunidades Sem precisar pagar para aprender música Eu mesma estudei no conservatório de Itajaí Por um bom tempo E não precisei pagar nada E essa orquestra oferece aulas gratuitas Abertas ao público Quando eu morava em Mato Grosso A cidade onde eu morava não tinha conservatório Mas pela prefeitura Tinha professores que impartiam aulas A inúmeras crianças Não sei se é assim no Brasil todo Vocês me ajudem a saber Isso chama minha atenção Porque algumas pessoas têm me falado Que se eu tivesse nascido no Brasil Nunca conseguiria ser musicista Porque é coisa de ricos Aí fica um signo de interrogação gigante na minha mente Do porquê daquele comentário Pois vendo no meu redor Meus colegas de trabalhos brasileiros Sendo músicos e não ricos Alguém me explica? Eu também sempre achei isso Eu sempre achei também que fosse coisa de rico Essa coisa de tocar trombeta Tocar 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 isso Como é que se chama isso aqui? E eu sempre achei que fosse coisa de rico mesmo também Eu também estava nessa ignorância Tinha um tempo que eu comecei a estudar também Sobre o que rico pode fazer ou não Hoje em dia isso não é tanta coisa assim Entendeu? Tem coisas que antigamente o rico fazia Hoje também os pobres têm a possibilidade de fazer Uma das coisas é música Agora eu não sabia que dava uma aula grátis Eu não sabia Eu não sabia Minhos Minhos Minha tênis Minha tênis Aí comprei pra ela o brinquedinho E ela estava achando que era um bebê Depois de ter andado o camelô inteiro A gente foi a comer alguma coisa Gente Porque Estávamos com fome Então para continuar procurando os sapatos para a Brittany Precisamos recarregar as energias E por enquanto eu estava aí batendo um papo com ela E ela estava amando esses lanches que tem os desenhos Que são maravilhosos para as crianças Essas coisas são completamente novas para nós Para mim não tanto porque já moro no Brasil mais tempo Mas as franquias desse tipo não existem no meu país Então para mim foi novidade nesse momento Para minha mãe também foi E para minha sobrinha é claro que está sendo E em meio às carências Às dificuldades para conseguir se alimentar direito À falta de oportunidades À acesso a brinquedos Às crianças cubanas Será que podem ser felizes? E para saber isso Eu fiz um exercício comigo mesma Pensando na minha infância Como que eu era quando eu era criança no meu país Porque eu saí de Cuba De adulto Na minha infância o país era tão fechado Que a gente não tinha conhecimento De mundo a fora Só que quando o primeiro membro da minha família conseguiu sair de Cuba E depois dos anos voltou Tudo o que essa pessoa contava para a gente Era completamente diferente do que a mídia do país contava para a gente Na escola desde que você tem 5 anos Até que você tem 18 E se faz faculdade também Cada dia tinha um momento de reflexão e debate Onde você era obrigado a levar uma notícia do Jornal Nacional Quer dizer que mesmo fora da escola A gente tinha que assistir o jornal Para no outro dia levar a notícia E debater sobre esse assunto Onde sempre Cuba é o melhor país do mundo E todos os países do mundo Segundo a mídia cubana São horríveis para morar Isso é lavagem cerebral O governo cubano faz lavagem cerebral com os cidadãos cubanos Os mais espertos sobressaem Os que não são tão espertos assim Ou aqueles que são espertos Mas preferem ficar Sucumbem Que eu sou adulta Consigo perceber a grande carga política que tinha o jornal E como os professores eram obrigados A incentivar a gente a estar misturado com questões políticas do país Até hoje é assim A gente como criança vai adquirindo esses conceitos sutilmente E mesmo que as comidas nas escolas eram horríveis Sem qualidade nenhuma Você estava pensando que pelo menos Caraca meu Isso aqui é água de quem? Água de enxofre Tá brincar Se deve ser água de vento básico É engraçado ver um africano falar Abusar comida, né? Mas pronto, vamos lá Cara Eu não tenho cura Por isso que eu não pego visualização Sinto de Pai no Brasil Cara, quem come isso? Isso é a sequência? Cebola? Eu não sei Tem cola de cebola Tem suco Isso é suco de que? Isso é suco de que? Isso é arroz Então, a ver aqui é pimenta Arroz que fizeram lá com Com pimenta Tem mais aqui cebola Isso é cebola Essa parte pretinha Que é cebola E arroz que fizeram Parece que eles juntaram assim Não tinha nada para comer Pois é a história que nos contavam Tirando esse ambiente escolar Claro, de Cuba em geral Entrar na escola de artes Onde eu estudei Tem pessoas que acham que em Cuba Em todas as escolas Todo mundo estuda música E sabe E tal Mas não é assim Quando eu era criança Para estudar música Você tinha que estar num internato Esses internatos Estavam normalmente Nas capitais das províncias Que se a criança Morava na própria capital Da província Era poupada De dormir no internato Mas tinha que permanecer ali O dia todo Tinha criança Desde sete anos Até dezoito Eu entrei com dez anos E para ter a oportunidade De entrar nesses internatos Para estudar Qualquer carreira Relacionada com artes Você tinha que fazer Várias provas Onde tinha criança De todos os municípios Da província Provas das matérias Escolares Provas psicológicas Provas físicas Para saber Se você tinha Qualidades físicas Para poder Tocar um instrumento E de cento de crianças Eles escolhiam Em torno a dez, quinze Ou vinte Cada ano Eu pedi muito Para meus pais Que eu queria estudar música Por isso que eles me deixaram Ir para esse internato Pois era a única forma De poder estudar música E uma vez ali Você não escolhia O instrumento Que você mais gostava Você tinha que aprender O instrumento Que eles escolhiam Para você No meu caso Eu consegui terminar Mas tinha muitas crianças Que desistiam Porque não gostavam Do instrumento Ou porque não se acostumavam A viver naquele internato Porque Essa história É complicada Talvez um dia Cara, você vive na Cuba Você vive na Cuba Te surge uma possibilidade E um privilégio Porque se você vive na Cuba Se você é cubano E tens possibilidade De estudar no internato Então quer dizer Que você é privilegiado Naquela realidade Não que seja uma coisa Uau Mas É Você vai desistir por quê? Só porque te deram Um instrumento Que você não gosta Como assim? Esquisito Para você mais um pouquinho sobre Quando eu cheguei no Brasil Comecei a perceber Como é bom O poder da escolha Descobrir novas coisas Que você nunca tinha feito É incrível Sem ninguém Tendo que te dizer O que fazer Ou como fazer Ou quando fazer Saindo da libraria Com a Brittany Minha sobrinha Ela é tão observadora E acompanhando esses momentos Reparei como Na libraria Tem coisas tão diversas Espero que ela possa aproveitar Essa oportunidade De escolha Para viver Uma vida melhor Está mirando En o espejo Que? De la criança que eres tú Criança Criança quer tudo Finalmente Achamos uma loja Onde tinha sapatos Com o número da Brittany Queríamos achar um tênis Bem confortável Para poder correr à vontade E aí passamos o maior tempo Procurando o sapato perfeito Que não ficasse apertado Que sirvesse nela Que fosse bonito também Né, gente? Porque a Brittany Ela é estilosa Ela gosta de roupas Que ela acha bonita Então Achar essa combinação De bonito Confortável A Brittany é estilosa Cara Eu acho que eu já tinha falado Isso num dos vídeos Que essa com a menina aqui É estilosa Quando vocês falaram Virou Miss Brasil É simples, irmão E ainda no número dela Eu acho engraçado Que ela desde que chegou Nessa loja Começou a ouvir os saltos E falou Que ela queria um salto Falei, Brittany Mas para ter um número Para ter um número de pé Não tem salto Ai, meu Deus Essa criança Mas eu sei que tem Aquelas lojas Para criança Que tem aquele salto De brincar, né? Têm que procurar A ver se eu acho Em algum lugar Bom, ali passamos Um bom tempo Prova sapato Tira sapato Pega outro Coloca E assim Esse dia A gente andou Tanto, tanto, tanto Que a gente Quando percebeu Já era de noite E como eu gosto De cumprir minhas promessas Para elas Eu falei que Quando a gente saísse Da compra do sapato A gente iria A uns jogos Que ela queria muito E ali fomos Peguei uma fichinha Para ela brincar um pouco Não foi muito tempo Porque ela não sabia muito Mas bom Era para ela ter A experiência apenas Aí ela estava Ela dando uns tiros E dirigindo nos carros Gente, não sei ela Mas depois desse dia Eu cheguei cansada Em casa, viu? Eu cansei de tanto Andar para lá E para cá Tudo na busca De uns tênis Assim foi o dia De tia e sobrinha juntas Fizemos bastantes coisas Comimos Fizemos comprinha Passeamos Ela brincou Nos cansamos também E já estava na hora De voltar para casa Gente Porque já estava Ficando tarde Deu tempo De compartilhar Com vocês Um pouco Da semana toda E da minha experiência Com a música Tanto aqui no Brasil Quanto lá em Cuba Espero que vocês Tenham gostado Muito bem Muito bem Eu tenho medo 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 Por quê? E aí estava Ela me contando Que eu queria comprar Um carro para ela E uma girafa O que vocês acharam? Chegando em casa Minha mãe Estava ajeitando A cesta básica Que ela recebe Do trabalho Que é uma grande Ajuda para a gente E no outro dia Era dia de terapia Do meu pai E estava ele pronto Para partir E ante aquela questão De se as crianças cubanas Podem ser felizes Mesmo em dificuldades Adversas Eu acho que sim Pode parecer controversial Ou polêmico Falar que é possível Ser feliz na diversidade Não sei se é porque Era o que nos faziam acreditar Ou talvez seja Pelo próprio instinto De supervivência Se as minhas palavras Não são suficientes Para explicar esse assunto Eu vou te indicar Um filme No final deste vídeo Como em meio Das circunstâncias Mais adversas do mundo Esta família Consegue manter Seu filho Feliz Brincando Acreditando Que tudo é uma grande Brincadeira Que vai acabar O filme A vida é bela Manda visitas tropicais Caribenhos Crianças Enquanto tiver comida Enquanto tiver coisa Nem importa o que Para brincar Enquanto tiver os pais Presente Cara são felizes Esquece isso E além disso Também tem pessoas Que são adultos Que são felizes Nessa diversidade O desconhecido Não faz falta Está entendendo Por exemplo Aqui na África Por que muita gente É feliz Por que que na África O povo é feliz Porque ele não conhece Mais nada Além daquela realidade Deles Então consegue me entender É igualmente Na Cuba Também Muitas crianças São felizes Com o que tem lá Né Muitas mesmo Boa parada Delação infeliz Mas muitas crianças São felizes Com o que tem lá Porque eles não sabem O que falta Isso também É ideais mais velhos Os adultos Também irem Entendeu Então o que O desconhecido Não faz falta Única coisa Que é desconhecido Que na verdade Não é tão desconhecido Assim É a palavra de Deus É que faz falta Fora isso Eu acho que não Não faz falta O desconhecido Não faz falta Por isso que o povo lá Vive desse jeito Aqui em Angola Só para vocês terem ideia Também era assim Era todo mundo feliz Surridente Estamos a sentir fome Todo mundo está a rir Só que quando as informações Começaram a chegar A gente começou a sentir Descontentamento E começamos a pedir Mais e mais E mais Entendeu Ser dotado A gente vai entrar Mais em guerra Aqui no país Ser dotado Ou vamos ser colonizados Ou vamos entrar em guerra É mentira Estou de brinques Estou de brinques Escreva no canal Ative os notificações Não esqueça de partilhar O vídeo Com as pessoas interessadas Nos vemos na próxima Tchau